O que o naturopata faz que causa, que promove, aliás, causa não, que promove o equilíbrio do peso, tá? Eu não vou nem falar só em emagrecimento, mas o equilíbrio do peso, porque se a pessoa tá com o peso abaixo, ela recupera. O que o naturopata faz que promove o equilíbrio do peso? E aí, pessoal, vocês já se depararam com uma situação como essa? Mas, quem é que é terapeuta, profissional de saúde, já atendeu alguém que precisa perder peso, que relatou essa queixa? Ou mesmo você que está buscando aqui um conhecimento pra você, pra sua família, conhece alguém, tem algum familiar? Eu tenho certeza que sim, né? Tenho certeza que sim. Nós nos deparamos com isso todos os dias. As mulheres acabam por ser mais preocupadas em relação a isso, mas a Vigitel, que é uma pesquisa que é realizada anualmente pelo Ministério da Saúde, ela já fala, já apresenta aí que temos índices quase que similares de sobrepeso entre os homens e mulheres. Os homens, às vezes, não assumem, não percebem, não se cuidam, não vão à balança e não percebem que estão acima do peso. Tem que se preocupar bastante, principalmente com a gordura abdominal, que é a mais perigosa. Então, nós precisamos estar alertas e atentos em relação a isso, tá? E aí nós temos vários aspectos, várias necessidades, várias questões que irão influenciar, que irão ser... Como é que eu vou dizer assim? Que irão impactar. Irão impactar no ganho de peso ou na perda de peso. Várias condições. Pode ser um estado de compulsão, pode ser um estado de compulsão por uma ansiedade, pode ser um estado que é muito comum também, que vem associado resistência insulínica, né? Dependendo da situação, falta de saciedade, metabolismo lento, alterações orbonais. Então tá, então por onde começamos? Por onde começamos? O ideal é começar por um detox. Mas depende da situação, depende da circunstância, a gente tem que entrar com detox junto já com o tratamento. Em muitos casos, eu inicio junto. Começo com uma suplementação, um tratamento, acrescentando a clorela, incentivando o uso da água com limão, o jejum intermitente, pra acelerar o processo de detox, de autofagia e baixar a resistência insulínica. Então, por isso o naturopata tem um excelente resultado. Você vai, muitas vezes, num médico, num endocrinologista, ele passa pra você, sebutramina ou outro medicamento pra auxiliar na perda de peso. Olá, tudo bem? O que você está assistindo agora é apenas um resumo das minhas lives, das aulas gratuitas, que eu faço toda quinta-feira, às 19h, aqui no canal. Se você gostou desse conteúdo, então se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todas as notificações e assistir as aulas completas, gratuitas, sempre às 19h, às quintas-feiras, aqui no nosso canal no YouTube. Se você gostou, então aproveite o conteúdo, fica com Deus e até mais. Se nós começamos com detox, se nós ajustamos a ingestão hídrica, quantidade de água que a pessoa ingere, uma orientação pra uso da água alcalina, a pessoa, às vezes, tá usando, tomando água da torneira, tá bebendo uma água mineral que ela tem o pH 6, 5,5, extremamente ácida. Às vezes, quando muito 6,5, ela começa a tomar uma água com pH 7,5 ou 8, opa, já começa a melhorar. Com uma pureza melhor, com uma tensão superficial mais baixa, tudo começa a melhorar. Então, favorece. A diurese também, né? Porque muitas pessoas estão inchadas, estão com retenção de líquido. Então, tudo isso são elementos importantes. Então, quando você faz o detox, estimula a ingestão de água, 35, 40 ml por quilo de peso. Então, em média, as pessoas vão precisar de 2,5 litros, 3 litros de água. Quem está com 100 quilos, vai precisar de 3,5, 4 litros de água por dia. E, às vezes, a pessoa chega num consultório, doutor, preciso perder peso, tô com gordura no fígado, tô pré-diabético. Ok. E aí, você faz a anamnese. Primeiro, né? Claro, avaliação da íris, todo o atendimento com a anamnese. E chega nessa pergunta. E quanto você está tomando de água por dia? Ah, água eu tomo bastante. A pessoa diz. Até eu vou tomar agora. E aí, a pessoa diz assim. Ah, água eu tomo bastante. Quanto você estima? Ah, toma uns 2 litros. Tranquilo. Porque a gente ouve de uma forma genérica, sempre sendo falado, né? Que as pessoas precisam de 2 litros de água por dia, gente. É mentira. 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 Tá brincadeira. Não é que é mentira. Isso não se aplica a todas as pessoas. É uma média. Tendo em mente pessoas de 60, 65 quilos. E olha lá. Ainda assim, não é o ótimo que a gente gostaria. Se a pessoa tem 60 quilos, vai usar em torno de 33 ml. Tá próximo aí. Mas a grande maioria das pessoas estão na faixa dos 70, dos 80 e muitos nos 90. E aí, irão precisar com 35 ml por quilo de peso. É só você fazer a conta. Pensando que o ml, né? O mil ml é um litro. Então, você pega 35 vezes 75 quilos, que é uma média. Dá 2 litros e 600 de água. Tá? Uma quantidade mínima para ingestão por dia. Então, a grande maioria das pessoas, grande maioria das pessoas, vão precisar de pelo menos 2 litros e meio de água por dia, para uma hidratação ótima. E um marcador, um termômetro para isso, se olhar a cor da urina. Se a urina está saindo da cor da água do vaso transparente, ok. Se ela estiver amarelada, aí você já está percebendo que não está com uma hidratação adequada. Tá? Claro que tem situação que você toma um suplemento, aí sai amarelo mesmo. Eu estou falando no dia a dia, em linhas gerais. Ok? Bom. Aí, a orientação da prática de exercícios físicos. Nós precisamos insistir, bater nessa tecla, estimular a prática de exercícios físicos. Eu sempre falo para os meus clientes. Olha só. Eu dou orientação, né? Lendo de frente, né? O cliente estimula, né? A primeira coisa que está lá nas recomendações. Mantenha a prática de exercícios físicos. Aí eu falo, olha só. Isso aqui é muito importante. Exercício não tem cápsula. Não tem cápsula. Não tem gotinhas. Não tem nada que nós venhamos a administrar que vai substituir o exercício físico. Então, tem que movimentar. Tem que ativar o metabolismo. Tem que ativar a circulação. Tem que mobilizar as células musculares. Tem que consumir a glicemia com atividade física, né? Sem depender da insulina também, controlar a resistência insulínica, controlar os níveis de insulina. Então, tudo isso está relacionado. E é por isso que, claro, em qualquer programa de emagrecimento que você encontrar na internet, qualquer programa vai estar ali descrito, informado, recomendado a prática de exercícios. Então, nós precisamos estimular, nós precisamos recomendar, sempre de preferência orientado, claro, né? Ainda mais quando a pessoa tem algum risco para a saúde, restrições, artrite, artrose, hernia de disco. Então, tem que ser um exercício orientado. Pode ser o exercício funcional, pode ser o exercício de carga, exercício isométrico, academia, musculação. Eu tenho feito mais musculação e eu gosto de musculação em bike. Gosto muito de natação, mas já faz um tempo que eu não estou nadando. Mas antes da pandemia, eu estava nadando e veio a pandemia, parou e acabei não voltando. Então, voltei para a academia e bike e exercícios funcionais. Então, você tem que procurar aquilo que você se identifica, se é uma dança, se é pilates, hidroginástica. Mas nós precisamos estar em movimento, nem que seja ao redor da mesa do seu escritório. Nem que seja ao redor da mesa do seu escritório. E aí, nós temos a questão do sono, que eu citei, que é fundamental. E a alimentação, a alimentação, a alimentação. Quando nós promovemos uma dieta baseada em plantas, com mais, atenção, presta atenção que eu vou falar. Com maior consumo de frutas, legumes, verduras, oleaginosas. Maior consumo, a prevalência desses alimentos. A pessoa perde peso mesmo. Enxuga, tem um ótimo resultado. Por que eu disse atenção? Porque o primeiro item da lista, frutas, hoje é sinônimo de... Sinônimo, não. É alvo de polêmicas, né? Alvo de polêmicas. Nossa, as frutas vão aumentar. A glicose por causa da frutose. Isso, aquilo, na verdade, a frutose nem tem a ver com o metabolismo da glicose, né? Mas vai aumentar a resistência insulínica? Vai sobrecarregar o fígado? Calma, gente. Calma, calma. Eu tive essa pergunta alguns dias atrás. Alguém perguntando. Ah, mas e o consumo das frutas? Vai aumentar a resistência insulínica? Bom, nós temos que ficar alerta quando a pessoa está pré-diabética. Quando é diabética. E o maior problema está, na maioria dos casos, né? A pessoa desenvolver o diabetes, porque ela consome frutas com carboidratos. Pães, massas, biscoitos, granola, cheio de açúcar, ou mel, ou açúcar mesmo. Mamão com açúcar, já diz o ditado. Abacate com açúcar. Aí que está o problema. Tá? Aí que está o problema. Se você faz refeições exclusivas de frutas, mesmo sendo frutas doces, é claro que o ideal é você estar intercalando, estar usando outras frutas, frutas hídricas, frutas cítricas, o abacate, né? As oleaginosas, entra aí o abacate, o coco. O coco não é uma fruta, mas uma oleaginosa que a gente tem que combinar também. Aí nós temos outra realidade. Frutas antioxidantes, como a pitaia, como a romã, né? São frutas de altíssimo valor medicinal. Tem um potencial anti-câncer incrível. Ou se você usa o açaí. O açaí que tem... Todas as frutas roxas tem as antocianinas. Antocianinas. São os pigmentos, são os antioxidantes, os remédios fitoquímicos ali presentes. E o açaí é uma boa fonte de gorduras, mas tem que ser o açaí natural, o açaí puro. Aí nós temos boas fontes de energia, nutrientes, água, bastante água, fibras. Vão favorecer bom trânsito intestinal comendo as frutas. Agora se você faz um suco de frutas, aí é outra história. Um suco batido, concentrado, coado. Aí você está concentrando realmente a frutose, tirando a fibra. Aí vai ser um problema, tá? Mas... Música